A disputa para ver qual personagem de Naruto vai ganhar um mangá próprio ainda continua e o Minato está liderando. Minato, o quarto Hokage, está na frente aí nessa disputa, mas tem outros ninjas aí incríveis que estão bem na cola dele que podem acabar passando ele. Mas será que o Minato vai ganhar este mangá próprio? Fala Geek! Bruno aqui, beleza? Feliz Ano Novo primeiramente e a gente ainda está aqui com essa dúvida que já passou mais ou menos a metade do tempo para vermos qual personagem de Naruto vai ganhar uma história própria. Ainda tem gente que ainda está falando sobre esse negócio do Boruto, ainda vai ser um Genjutsu, meu amigo, supera, isso não vai rolar. Agora o que vai rolar é duas coisas. Primeiro, o like. Deixa o like no vídeo que isso sempre ajuda o canal. Segundo, Naruto Top, né? O Naruto Top, melhor falar assim que é o certo. Naruto Top 99, que é a votação que está tendo de vários personagens de Naruto para decidir qual vai ganhar aí uma história própria feita pelo próprio Masashi Kishimoto. Ainda está rolando, a gente está mais ou menos aí na metade deste caminho e aí é lógico que eles foram lá e postaram ali quem é que está ganhando por enquanto, né? Tipo, eles postaram, o pessoal responsável por essa votação postou uma foto que mostrou quem é que está aí nessa disputa, né? Quais são os personagens que estão mais nessa disputa de 1 a 10, né? Que são os personagens aí que até o final dessa votação, que vai ser no final de janeiro, no último dia de janeiro aí, pode acabar ganhando aí uma história própria, além das suas imagens ilustrativas, né? Os outros 9, fora o que está em primeiro, vai ganhar imagens ilustrativas ali feitas pelo Masashi Kishimoto, só que só quem está em primeiro lugar vai acabar ganhando aí um mangá próprio, uma pequena história ali, vai ser um shot, né? Acho que eles vão fazer uma história pequena e, primeiramente, quem está em primeiro lugar é o Minato, né? O Minato aí que é o pai de Naruto, até achei bem interessante o fato do Minato estar em primeiro lugar, porque a gente já tem a história do filho dele rolando aí, tem a história do próprio Naruto e aí agora vamos se continuar dessa forma, né? Ter a história do pai do Naruto e até que é um ponto bom aí, mas deixa eu só falar quem são os outros ninjas aí, quem são os outros ninjas que estão na cola e que podem acabar passando do Minato, né? Então vamos lá, segundo toda essa lista aí, quem está em décimo lugar é o Obito, em nono lugar quem está é a Sakura, em oitavo lugar está o Sasuke, em sétimo lugar está o Jiraiya, em sexto lugar está o Madara, em quinto lugar está o Kakashi, em quarto lugar ficou o Naruto, que, aliás, até me surpreendeu um pouco, em terceiro lugar está o Shisui, que diga-se que passagem foi nele, que eu voltei para ser bem sincero com vocês, em segundo lugar está o Itachi e, mais uma vez, lembrando que quem está liderando toda essa disputa é o Minato, porém a diferença é muito pequena, possa ser que um desses personagens acabem passando aí, acabem mudando até o final de toda a votação, é capaz que algum personagem mude aí, eu até achei bacana, tem um fato interessante sobre o Minato estar em primeiro lugar, que é o fato de toda a história do Minato, o Minato ainda, por mais que a gente tenha tido coisas sobre ele, ele ainda é meio que um mistério, principalmente o seu clã ainda é muito misterioso, o outro pessoal não sabe nada, não tem nada sobre o clã dele, e aí é bem capaz que, tendo esse mangá, esse shot aí do Minato, a gente saiba um pouco mais sobre tudo relacionado a este personagem, e o bom é que, por mais que, por exemplo, vamos supor, eu votei no Shisui, então é capaz que o Shisui ainda tenha alguma participação, por mais que o protagonista do mangá seja o Minato, né, já que eles têm ali as histórias ali mais ou menos no mesmo tempo, mais ou menos ali, então é bem capaz que o Masashi Kishimoto olhe assim e pense, pô, calma aí, o Minato venceu, beleza, tá em primeiro, vou fazer uma história dele, mas eu vou tentar pegar um pouco dos outros 10 ali, se der, e tentar encaixar um pouquinho deles ali, pra ficar aquele negócio bem bacana, seria legal, seria uma história boa, se ele conseguisse encaixar ali, pelo menos um ou dois personagens desse top 10 aí, que eu acho que o Madara é o mais improvável, mas o Kakashi, por exemplo, é muito possível de que ele entre no meio dessa história, tendo o Minato como protagonista, o Kakashi ainda vai, de alguma forma, estar incluído ali nesse meio, e também o Obito, né, o Obito que também ficou aí nesse top 10, também pode ter uma participação bacana, e até mesmo o próprio Shisui possa ser que tenha uma participação legal aí também, então, eu acredito que acho que o pessoal pensou muito com relação a isso, e realmente o Minato é um personagem que ele não só teria uma história só dele, como ele conseguiria ser aquele personagem que mais tem facilidade de trazer os outros personagens da obra de Naruto aí, pra terem uma história bacana, só que como é um one-shot, como é um mangá curto, é capaz que ele, que o Masashi pense assim, não, deixa eu só focar só no Minato aqui, os outros talvez eu coloque pra parecer só como uma imagem ali, uma ou duas conversas no máximo, mas focando no Minato. Lembrando a vocês, Geeks, que esse Naruto Top 99, ele ainda tá rolando, tá, ele vai rolar até o dia 31 de janeiro, é uma votação mundial, então você pode estar votando, um outro detalhe que eu esqueci de falar nos outros vídeos anteriores, é que você pode estar votando todo dia, então todo dia você pode ir lá e votar no seu personagem preferido, pra que ele fique em primeiro lugar e ganhe um one-shot só dele, e aí todo dia, mano, todo dia, então tipo assim, você olha assim e pensa, pô, o Minato tá na frente, mas qualquer outro personagem, a qualquer momento, pode acabar passando ele, se é que não já passou, mas por enquanto tá dando o Minato, então fala aí pra mim, comenta aí o que você achou disso daí, se você quer mesmo que o Minato tenha a sua própria história, comenta aí a sua opinião, se inscreve nesse canal, ativa no sino das notificações, que eu vou trazer mais novidades sobre Naruto aqui no canal, e aí se você quiser curtir aqui, eu vou deixar um vídeo aqui bem bacana, pra você tá dando uma conferida aí, pra você tá assistindo aqui do canal, que sempre tem vídeos novos aqui, dá uma conferida nesse vídeo aí, eu tenho certeza que você vai gostar, beleza, Geek? Então, você já garantiu? Seu Ticket Geek!